A sessão solene da última quarta-feira foi para homenagear duas personalidades, Arlete da Silva e João Ernesto Batista, e para o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, o Samai. A Câmara Municipal de Blumenau iniciou a entrega pela senhora Arlete, que recebeu moção de louvor pela sua dedicação e trabalho com os clubes de mães. Essa é uma das noites muito especial na minha vida. E eu gostaria de compartilhar deste momento com as demais pessoas e também com a minha cidade, porque isso a gente tem que atribuir à nossa cidade. Quando você tem oportunidade de expor, de trabalhar e de fazer, de executar alguma coisa, e que você possa regar, deixar uma sementinha, isto é extremamente fundamental e importante. Então eu me sinto muito lisonjeada e também muito agradecida por este gesto de carinho e de respeito ao nosso trabalho. O segundo homenageado foi o ex-professor pela sua grande trajetória no ensino de educação física e pelos serviços prestados na Fundação Municipal de Desporto, na FURB e na comunidade blumenauense. Reconhecimento do trabalho em educação física e esporte. Tive uma boa contribuição também na Fundação de Esporte, na CME, como fui auxiliar técnico, técnico, assessor jurídico, quando pude participar em longos anos, mais de 20 anos, nos Jogos Abertos, na antiga CME, representando o nosso município, a nossa cidade. O Samai foi representado pelo presidente da autarquia e recebeu moção de louvor pelos seus 50 anos de fundação. Uma satisfação muito grande receber essa moção. Vai representar para os servidores do Samai um reconhecimento do trabalho. Tenho certeza que todos que por lá passaram procuraram fazer o melhor. Mesmo os que já se aposentaram, os presidentes que me antecederam, eu tenho certeza que todos foram com esse propósito, fazer o melhor.